Uma câmera de segurança flagrou o momento que o motociclista, que está do lado esquerdo da pista, é atingido por um carro branco. Veja de novo. Do nada, o motorista troca de pista, bate na moto e com um impacto o piloto cai no asfalto. Na sequência, o motorista foge sem prestar socorro. Quem pilotava a moto era o João Pedro. Ele trabalha como entregador em uma empresa e, inclusive, na hora do acidente, tinha acabado de fazer uma entrega. Eu estava na faixa da esquerda, aí o rapaz estava na faixa da direita com o carro. Eu estava passando por ele, quase terminando de passar por ele, ele jogou o carro em cima de mim, me fechou. Aí, no prazo que ele fechou, eu tentei frear, mas não conseguia. Aí foi a hora que eu bati, ele bateu em mim e jogou no chão. No vídeo, ainda dá para ver quando os outros carros reduzem a velocidade para socorrer o João Pedro. Um motoqueiro que passava na hora até tentou ir atrás do motorista, que não parou. Um motoqueiro tentou ir atrás, só que não conseguiu pegar ele, porque na mediática que ele bateu, ele já acelerou e fugiu. Aí eu não consegui ver placa, não consegui ver nada. Ele teve queimadura nos dois braços. Foi o pai dele que o levou para o hospital. Hoje, dias depois do acidente, ele ainda tenta se recuperar. Machiquei muito os braços aqui, ralei muito. Queimou tudo. Queimadura foi, asfaltava muito quente na hora. Machiquei feio. Já a moto do João Pedro está aqui, olha, parada no serviço do pai dele. A gente consegue ver que com a batida, ela ficou completamente destruída. João Pedro, do jeito que está aqui, não dá para circular de jeito nenhum, né? Não dá não. Pode ver que ela estragou o sistema de freio, né, todo. Pedalzinho de freio também. Sem painel, sem farol, não tem como circular com a moto assim. A impressão minha, ou o guidom também está torto? Está torto, entortou sim, aqui para cá, né? Foi o motivo da queda, né? Na hora que o rapaz bateu em mim, eu caí. Caí para cá. Aqui atrás também ficou destruída, né? Ficou, ficou destruído. Acabou que quebrou as carenagens, amassou o tanque também. O João Pedro chegou a levar no mecânico de confiança da família. O que esse mecânico falou, João Pedro? Quanto que você teria que pagar para essa moto voltar a funcionar? Para ela voltar a funcionar, tudo belezinho, quase dois mil reais. Um valor que não dá para pagar agora. Não como agora. Eu preciso trabalhar, né? Preciso dar a moto para trabalhar. Agora fica difícil. Não é onde desembolsar esse dinheiro. Desde o acidente, o jovem não consegue mais trabalhar como entregador. A única coisa que ele pede é que o responsável pelo acidente apareça e o ajude a consertar a moto. Afinal, ele precisa do emprego para colocar comida dentro de casa. É o que mais precisa, né? Consertar a minha moto para eu voltar a trabalhar com ela, né? Porque é o que traz o pão de cada dia, né? De casa. Faz um apelo para esse motorista se ele estiver vendo as imagens? Faço. Se ele estiver aí, bateu em mim na marginal, por favor, ajuda a arrumar a minha moto, cara. Uso muita moto para trabalhar. Só quero que arrumem a minha moto. Só isso. Só isso. Só isso.